Na tarde da última terça-feira, a PRF estava realizando fiscalizações na BR-101 em Tubarão quando os policiais encontraram dentro de um HB20 com placas do Mato Grosso do Sul R$ 80 mil embaixo do banco do veículo. O motorista não soube explicar a origem do dinheiro, mas em consulta ao sistema os agentes descobriram que ele já tinha passagens por tráfico de drogas. Ele e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tubarão. Delegacia de Polícia de Tubarão